Hello guys, this is teacher Erika again, and look, vamos falar hoje sobre so e such, ok? So e such, então, nós usamos so, quando a estrutura da frase é assim, so, adjetivo, that, por exemplo, Tão bonita que, ok? Today is so hot that I feel like going to the beach, então, so, adjetivo, e that já vem a conclusão, simples assim, ok? That man is so rude that nobody likes to talk to him, tão rude que, então, tão, sou, adjetivo, rude, that, que, e aí vem uma conclusão, só isso, esse é o sou, So, this car is so fast that if I want, I can go to 200 km per hour, ok? So fast that, tão, rápido que, alright? Ok, and such, such é a mesma coisa, porém, nós temos que usar ambos, adjetivo e substantivo, Such, adjetivo, substantivo, e that, que, e aí vem a conclusão, ok? Ao invés de dizer, this car is so fast that, eu teria de dizer, it is such a fast car, fast car, adjetivo e substantivo, That I could go over 200 km per hour, ok? Então, de novo, such, tem que ter ambos, adjetivo e substantivo, juntos, depois dele, such, She is such a beautiful girl that everybody likes to be around, such a beautiful girl, beautiful, adjetivo, girl, substantivo, such a beautiful girl, ok? She is so nice that I am so happy to be her friend, so nice that, eu usei so, porque eu usei só um adjetivo, so nice that, que, se eu usasse, She is such a nice girl that, barará, barará, nice girl, adjetivo e substantivo, então eu teria de usar such, é isso aí, essa é a diferença, Sou, adjetivo, that, such, adjetivo e substantivo, that, e daí vem as conclusões, ok? Um beijo, até a próxima, bye bye!